Música Hoje o nosso tema é sobre fé E nós ao longo desse período temos estudado as sagradas escrituras, as doutrinas E temos falado um pouquinho sobre a ordem da salvação Hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre fé É um conceito que muitas vezes é mal interpretado, às vezes é esquecido Ou às vezes é pouco, é falado de uma forma às vezes muito banal Então eu quero que vocês prestem atenção em alguns versos Capítulo 10, do verso 16, do verso 17 A palavra do Senhor diz assim, Romanos 16 e 17 Mas nem todos obedeceram ao Evangelho Pois Isaías diz Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo Fecha seus olhos e oremos Pai, mais uma vez nós a te clamamos Pois tu sabes que és o único em que nós podemos pedir auxílio, socorro Pedir quaisquer coisas E aqui nesse momento nós pedimos que a tua palavra Possa vir ao encontro de nosso coração E que ao ouvi-la possamos realmente obedecê-la Entendê-la Não só nosso aspecto cognitivo Não só nossa mente Mas queremos entender no nosso coração No nosso dia a dia Pois é somente através da tua palavra Que a nossa fé é fortalecida É no nome do teu filho Cristo Jesus Que eu oro e digo amém É bem verdade que a fé Ela tem um seu conceito bem universal Todo mundo fala que tem fé Seja um não cristão Ou seja um cristão Ou seja aquele que é um cristão meio torto Todo mundo vai falar que de alguma forma tem fé Eu me lembro de um trabalho que nós fazíamos no Rio de Janeiro E era na Cidade de Deus Muitos de vocês já ouviram falar E talvez assistiram os filmes Tropa de Elite Um pouco assim, bem parecido E nós fazíamos um trabalho lá E num trabalho eu conversando com algumas pessoas A gente fazia um trabalho de evangelização E um trabalho de plantação de uma igreja naquela favela Passando e caminhando por lá Encontrei com uma pessoa E ele era traficante E conversando a respeito do evangelho De Jesus Eu perguntei pra ele assim Ah, ele falou pra mim Não, mas eu creio em Deus Ele falou, sério? Eu perguntei Você acredita em Deus? É, eu acredito Claro que eu acredito em Deus Eu acredito em Jesus Jesus está lá De braços abertos Lá no Pão de Adão No Cristo Redentor De braços abertos Claro que eu acredito Em Jesus Foi assim que ele me disse Ele me disse que acreditava Só porque o Cristo Redentor É só porque o Cristo Redentor está de abraços abertos Num sinal de abençoando o Rio de Janeiro Passei Ouvi Dei uma risada com ele a respeito disso Ele falou Pastor, faz uma oração por mim? Eu falei É, você parece um homem de fé Ele com uma pistola aqui do lado Vendendo lá As coisas que ele estava vendendo Eu falei É, me parece um homem de fé, né? Eu falei Você quer que eu ore pelo quê? Ele falou Então É Ora para que Os policiais não me peguem Ora para que Eu possa Ser livre dessa perseguição Eu falei Sério? Você quer que eu ore por isso? Eu não vou orar não Eu vou orar para que o Senhor Possa converter a sua vida Para que ele possa abrir os seus olhos E fazê-lo enxergar de verdade Mas isso eu não vou orar Porque infelizmente Aqui se faz Aqui se paga Entretanto Nós fizemos Deus pagou E pagou aqui Quando Cristo morreu no lugar dele No nosso lugar Aqui se faz Aqui se paga Sim Você vai colher Frutos Das suas irresponsabilidades Mas existe algum tipo de pagamento Algum tipo de perdão Que somente Deus pode conceder E ali a gente gastou um tempo Conversando sobre isso Orei por ele Ele ainda me citou Alguns versos das escrituras E ainda Quase que eu saí de lá convertido Sabe? No final das contas Brincadeira Mas Ele citou ainda alguns versos Das sagradas escrituras E depois Conversa vai, conversa vem Ele me disse que Ele aprendeu isso com a sua mãe Ele era um jovem Que havia crescido na igreja E depois deixou De lado a sua vida Deixou de lado E enfim Nós como reformados Nós entendemos Que nós não caímos Da fé Nós não Caímos Da graça Nós Não Somos aqueles Que acreditam Que Hoje Eu Estou salvo Errei amanhã Eu pedi minha salvação E assim A gente vai vivendo o mundo Não A salvação A gente jamais Pode perdê-la Uma vez Que o Senhor Nos entregou Iluminou nossos olhos Nós podemos tropeçar Nós podemos falhar Mas nós jamais A perderemos Essa fé Que o Senhor Coloca em nosso coração Muitas vezes Nós Podemos dialogar De forma errada Mas em algum momento Da vida O Senhor Atrás para si Novamente Ele realoca E coloca O centro Como ele é O único objeto Da fé O tempo passou Continuamos o relacionamento Os anos passaram E lá eu descobri Que ele havia Ido Deixado de lado A criminalidade Tinha ido Para uma casa De recuperação Ficou lá Se reabilitou Lá Relembrou Do evangelho E hoje Ele está firme Na igreja Se talvez Naquele momento Nós olhássemos Para aquilo lá Nós falar Falaríamos Que Ou julgaríamos De forma Errada Ou finalizaria A vida dele Por exemplo Muitas vezes Nós Olharmos Para a história De Davi E talvez Naquele momento Que Davi Comete aquele pecado A gente Jamais falaria Que ele seria Um homem Segundo o coração De Deus O grande problema É que a gente Leu metade Da história E a gente Quer finalizar A história E a gente Não sabe Como que Deus Trabalha Aplicando fé No coração Das pessoas Muitas vezes Aquilo que é Não é E aquilo que Não é Pode ser Que seja Se nós Se nós Entendemos Que nós Somos Eleitos Desde a Eternidade Que Cristo Jesus Como diz Apocalipse 13 8 Que é o Cordeiro De Deus Que morreu Antes da Fundação Do mundo Nós sabemos Ou nós Lembraremos Que já Na eternidade O Senhor O grande Autor Dessa história O grande Arquiteto Do mundo Já havia Escrito Cada página Da sua Vida E da vida De cada um Só que nós Lemos a página Agora E achamos Que é o final Da história A gente Não sabe Como ela Corre Mas o que Eu posso Dizer É que Cada verso Da nossa História Ela sempre Corre Para a glória De Deus Até mesmo Nos momentos Mais difíceis Assim Era o Cego Em que Jesus Encontra E fala Para os Discípulos Este homem Ele tem Esse problema Para que As obras De Deus Sejam Reveladas As vezes Nós não Entendemos E as vezes Nós não Dialogamos Por outro Lado Nós Também Temos Uma visão Errónea A respeito Da fé Nós Falamos De uma Forma Muito Superficial E é Fato Que O mundo Hoje Todo mundo Fala Que tem Algum Tipo De fé E de fato Existe Algum Tipo De conceito De fé Que é Que é Chamada De fé Universal Que as Pessoas Acreditam Por exemplo Que amanhã O sol Nascerá Alguém Discorda Que amanhã O sol Nascerá Ninguém Discorda Você Acredita Nisso Você Sabe Disso Mas E você Ainda Acredita Que Você Verá O sol Embora Você Não Sabe O que Vai Acontecer Daqui Cinco Minutos Contigo Mas Você Acredita Que o sol Nascerá Amanhã E que Você Verá O sol O que Eles Chamam Dos Teólogos De fé Universal Como Um Conceito De fé Só Que na Verdade Na Verdade É o que Nós Chamamos De Confiança De Confiança A gente Precisa Entender Um Pouco Mais O Significado Real Da Fé É Interessante Que McGrath Que é Um Teólogo Enfim Ele Diz Que A Fé É Tida Como Um Tipo De Crença Que Reflete Um Tipo De Nível Mais Baixo De Conhecimento Muitas Pessoas Hoje Principalmente Aqueles Que Os Novos Ateus Aquelas Pessoas Que Hoje Deixam De Acreditar Em Jesus Por Causa De Algum Problema Porque Vê O Sofrimento E Não Consegue Explicar E Aí Vão Falar Que Deus Não Existe E Está Meio Na Moda Esse Novo Ateísmo Todo Mundo Ainda Vem Meio Pintado De Vermelho Nada Quem Torce Para Esse Time Mas Enfim Não Tem Problema Mas A gente Vê Um Esquerda Um Poco Ateia Demais E Eles Dialogam Com A fé Para Quem Eles Que Tem Como Apenas Uma Pessoa Que É Desprovida De Conhecimento Se Vocês Olharem Para A História Vocês Verão Que Esses Que Venderam Essa Não Existência De Deus Sempre Falaram Que Sempre A fé Ou Cristianismo Era O Óbio Do Povo Uma Forma De Você Não Conseguir Explicar Uma Forma De Você Não Conseguir Entender A Vida Então Você Corre E Se Esconde Na Fé Mas Tipo Tipo De Crença Por Exemplo Quando Marx Ele Dizia Que Deus Ele É Oriundo Da Classe Social Ele Precisava Acreditar Naquilo Lá Se Você Olhar Por Exemplo Para Freud Para Dizer Que Deus É Apenas Um Tipo De Subterfúgio E No Fim Ele Não Existe Ele Precisava Acreditar Nesse Tipo De Argumento Até Mesmo Para Você Desacreditar Você Precisa Acreditar Na Inexistência Faz Sentido Para Você Acreditar Ou Desacreditar Você Ainda Precisa Acreditar Na Inexistência Em fé Muitas Vezes É Tido Como Algo Banal E No Meio Do Cristão Então Como A Fé Tratada No Nosso Meio No Meio Do Cristão Muitas Vezes Tim Keller Vai Dizer Que A Fé É Egoísta Beligerante Militante É Uma Fé Egoísta Por que Egoísta Muitas Vezes Nós Nutrimos Uma Fé Simplesmente Para Relacionarmos Com Um Deus Doador Que Vai Abençoar A Minha Família E Mais Ninguém Mais Não É Uma Fé Que Se Pensa No Coletivo Não É Uma Fé Mais Que Se Pensa Na Cidade Não É Uma Fé Que Se Pensa Em Plantar Igrejas E Fazer Missões Não É Uma Fé Que Pensa No Próximo Por Isso Ele Vai Definir Que É Uma Fé Egoísta Então Eu Venho Me Nutro E Volto Para Casa E Está Tudo Certo No Máximo A Minha Oração Intercessória É Pelo Meu Chefe Para Que Ele Seja Legal Para Que Deus Me De Um Carro Novo Para Que Pouco Baseada Em Obra Que Depende Das Nossas Ações É Uma Luta Constante Para A gente Conseguir Chegar Em Algum Lugar É Interessante Essa Definição E Muitas Vezes Esse Tipo De Fé É Um Tipo De Fé Que Se Baseia Muito Mais Em Si Mesmo Do Que Realmente Nas Sagradas Escrituras E Aí Que Nós Vemos A Grande Diferença Daquele Que Tenha Sua Fé Apoiada E Sustentado Pela Sã Doutrina Pela Palavra De Deus E Daquele Que Tenha Sua Fé Baseada Em Eventos Da Vida Eventos Da Vida Eventos Da Vida Você Tem Sua Fé Baseada Em Eventos Da Vida O Que Vai Acontecer Mudou O Evento O Que Acontece Com Sua Fé Ela Murcha Se Está Chovendo Então Você Triste Você Está Triste Se Você Está Aquele Dia Incrível Então Agora Realmente Deus Existe Se Você Planejou E Não Saiu De Acordo Com Seu Planejamento Agora Deus Não Existe Mais Está Vendo Que Uma Fé Baseada Em Eventos Da Vida É Uma Fé Oscilante Agora Uma Fé Que É Sustentada Pela Sagrada Palavra De Deus É Uma Fé Que Passa Por Várias E Várias Provações Mas É Uma Fé Que Está Sobre A Rocha É Uma Fé Diferente Que Não É Baseado Naquilo Que A Gente Costuma Experimentar Da Vida Mas É Uma Fé Que Está Colocada No Lugar No Objeto Correto E Agora Começa A Entender Essas Distinções De Fé Se A Fé Ela Vem Pelo Ouvir E É Isso Que Paulo Está Dizendo Aos Romanos O Que Significa Essa Fé O Que Significa Ouvir Interessante Que Muito As Vezes No Grego A Palavra Obediência Está Ligado A Palavra Ouvir Aquela Pessoa Que Obedece É Porque Ela Ouviu Direito Ouviu Sem Ruído Aquela Pessoa Que Desobedece É Porque Ela Ouviu Com Algum Tipo De Ruído O Ouvir A Palavra De Deus Não É Simplesmente Escutar É Acatá-la E Obedecê-la Mas Isso É Só Possível Se O Espírito Santo Ir Lá Nossos Corações Iluminar As Nossas Vidas E Nesse Momento Nosso Em Que Somos Convidados A Viver Nessa Luz É Um Convite Irreversível Nós Temos Uma Responsabilidade É Uma Parte Da Responsabilidade Nesse Processo É Dessa Escuta Ativa De Ouvir A Palavra De Deus E Obedecê-la E Lutar Por Obedecê-la Mas Como Lemos A Palavra De Deus O Que Nós Ouvimos As Vezes Nós Não Ouvimos Conteúdo Chamado Evangelho As Vezes Ouvimos Coisas Diferentes Nós Não Ouvimos As Sagradas Escrituras Muitas Vezes Ouvimos As Vezes Histórias E As Sagradas Escrituras Ela Revela Apenas Uma Pessoa Que É Cristo Jesus Toda Ela Todo Exercício Hermineutico Que Nós Fazemos Dela É Para Que Venhamos A Conhecer A Revelação Salvífica De Deus Que É O Próprio Cristo Jesus As As Vezes Quando Nós Lemos A Bíblia E Queremos Nos Enxergar Nela Nós Ouvimos De Forma Errada E Se Ouvimos De Forma Errada Logo A Nossa Fé Não Está Embasada Naquilo Que Deveria Estar Embasada Faz Sentido As Sagradas Escrituras Revelam Cristo E Se Ouvimos Devemos Ouvir De Cristo Sobre Cristo E Por Meio De Cristo Tudo Aponta Para Ele A Fé Vem Pelo Ouvir E Ouvir A Palavra Agora Se Vocês Lerem Novamente Vocês Ouvirão A Palavra De Cristo Ouvimos A Palavra De Cristo Estamos Ouvindo E Procuramos Ouvir Cristo Quando Você Está Lendo Salmos Quando Eu Estou Lendo Jó Eu Quero Enxergar E Ouvir Cristo Ou Eu Quero Achar De Alguma Forma A Minha Vida Lá Por Exemplo Simples De Ouvirmos Errado E Então Colocar Fé Colocamos A Fé Em Forma Errada Exemplo Simples Jó Quantas Pessoas Passando Por Diversos Problemas Ou Ouviram Palavras Assim Irmão Você Pode Ser Um Jó Agora Não É As vezes Não As vezes Não Deus Mudou O Cativeiro De Jó Mas Para algumas Pessoas Deus Não Mudou Cativeiro Algumas Pessoas Vocês Olharem Agora Vão Lá Comigo Em Hebreus 11 Olha Só Que Interessante Isso É o Mais Importante Como Nós Temos Ouvido A Palavra De Deus Se Vocês Abriram Lá Em Hebreus 11 11 11 Verso 1 Nós Veremos A definição De Fé Vendo A definição De Fé Nós Veremos Que Algumas Pessoas Viveram De Forma Diferente Do Que Outras Pessoas Viveram Vamos Ler Primeiro Hebreus 11 1 Havendo Deus Aliás Isso 11 1 Desculpa Ora A fé É a Certeza Das Coisas Que Se Esperam A Convicção De Fatos Que Não Se Vem Agora Se Vocês Olharem O Autor De Hebreus Vai Começar A Relatar Sobre Aquelas Pessoas Que Viveram Pela Fé Mas Algo Que Muitos Pregadores E Muitas Igrejas As Esquecem Muito De Nós Esquecemos De Ouvir É São Os Versos Finais Desse Capítulo Pela Fé Agora Olhem Olhem Que Interessante Como Diz As Sagradas Escrituras No Verso 33 Os Quais Por Meio Da Fé Subjulgaram Reinos Praticaram Justiça Obtiveram Promessas Fecharam Bocas De Leões Extinguir A Violência Do Fogo Escaparam A Fio Da Espada Da Fraqueza Tiraram Força Fizeram Poderosos Em Guerra Puseram Em Fuga Os Exércitos De Estrangeiros Mulheres Receberam Pela Ressurreição De Seus Mortos Alguns Foram Torturados Não Aceitando Seu Resgate Para Obterem Superior Ressurreição Olha Que Interessante Agora Começa A Mudar Anteriormente Eles Venceram Batalhas Fecharam Bocas De Leões Agora Pela Fé Outras Pessoas Não Tiveram Esse Final Da História Olha O que Aconteceu Com Essas Pessoas Pela Fé Outros Por sua Vez Passaram Pela Prova De Escárnios E Açoites Sim Até De Algemas E Prisões Foram Apedrejados Provados Cerrados Pelo Meio Mortos A fio De Espada Andaram Peregrinos Vestidos De Peles De Ovelhas E De Cabras Necessitados Afligidos Maltratados Homens Dos Quais O Mundo Não Era Digno Errantes Pelos Desertos Pelos Montes Pelas Covas Pelos Antros Da Terra Ora Todos Estes Que Obtiveram Bom Testemunho Por sua Fé Não Obtiveram Contudo A Concretização Da Promessa Por Havê Deus Provido Coisa Superior A Nosso Respeito Para Que Eles Sem Nós Não Fossem Aperfeiçoados Muitas Pessoas Sofreram Por causa Da Fé Mas Só Que Sabe Qual A Diferença De Muitas Pessoas Como Aquelas E De Outras Pessoas Que Colocam A Fé Em Eventos Da Vida É Porque Eles Colocaram A Fé No Objeto Correto Aquelas Pessoas Botaram Outras Pessoas Botam E Muitos Hoje Acontece Isso Principalmente Nesse Mundo Em Que A Teologia Da Prosperidade Corre Solto Pelo Nosso País De Um Desejo De Botar A Fé No Sucesso Que O Mundo Chama De Sucesso Mas Nós Não Botamos A Fé Aonde Nós Devemos Botar A Fé Que Em Cristo Jesus O Objeto Da Fé Faz Sentido É Isso Que Muitas Pessoas Têm Sofrido Por Causa Das Oscilações Da Vida Imagina Aquela Pessoa Que Colocou A Sua Fé Na Certeza Absoluta Do Seu Sucesso E Agora Ela É Apedrejada Como Ela Lidaria Com Sofrimento Imagina Aquela Pessoa Que Colocou A Certeza Que A Vida É Somente Regido Por Tões Vívidos Lindos De Primaveras O Que Aconteceria Com Essas Pessoas Se Elas Vessem O Inverno Imagina Aquelas E Apostaram Que A Vida Ela Só Seria Vivida No Máximo De Seus Prazeres E Com Absoluto Sucesso Em Tudo Que Ela Colocaria A Mão Imagine Quando Um Reves Viesse Acontecer É Isso Que Acontece Com A Fé Elas Oscilam Para As Pessoas Que Colocam A Fé No Lugar Errado Não Há Diferença Para Aquela História Que Eu Iniciei Ele Dizia Que Acreditava E Tinha Fé Mas Onde Estava Real Fé Dele Uma Fé Que Não Traz Transformação Uma Fé Que Não Entende Que Jesus É Aquele Que Morre Ressuscita Regenera Nossas Vidas Nos Justifica Nos Adota Nos Santifica E Não É Capaz De Mudar A Nossa Situa Uma Fé Que Não Promove Arrependimento Aonde Pessoas Têm Mesma Resposta Quem É Objeto Da Nossa Fé Quem É Objeto Final Da Nossa Fé Eu Quero ler Algumas Coisas Com Vocês Para Que A gente Possa Explorar Isso Mais Primeiro Se Nós Voltarmos Adiantarmos Um Pouquinho No Capítulo 12 Verso 2 Vocês Verão Lá Que Diz A Palavra De Deus Diz Assim Olhando Firmemente Para O Autor E Consumador Da Fé Jesus O Qual Em Troca Da Alegria Que Lhe Estava Proposta Suportou A Cruz Não Fazendo Caso Da Ignomia E Está Assentado A Destra Do Trono De Deus Vejam O Diferença Da Fé Nós Precisamos Entender Que A Nossa Fé Deus É O Autor O Doador E O Objeto Ele É O Autor Da Fé Não Conseguimos Produzir Fé Não Conseguimos Gerar Fé Em Nós Essa Fé Que Eu Estou Dizendo É Aquela Fé Que Nós Queremos Conhecer Um Deus E Não Só Isso Mas Uma Fé Que Também É Provocada Dentro De Nós Para Que Relacionemos Com Ele Com Deus Que Nos Salva É Impossível Nós Gerarmos Isso Em Nosso Coração Não Adianta Irmão Fazer Força E Falar Assim Agora Eu Vou Ter Mais Fé Eu Vou Conseguir Mais Fé Vou Gerar Mais Fé Não Não É Assim Quem É O Autor Da Fé O Nosso Senhor Jesus Ele É O Autor Da Fé Segundo Ponto Importante Quem É O Doador Da Fé Se O Autor É O Próprio Nosso Deus Em Cristo Jesus Que Se Revela De Uma Forma Salvífica Quem É Que Coloca A Fé Em Nosso Coração Quem É Que Vem Acende A Luz Para Que Vejamos Um Mundo Mais Claro Se Todos Nós Nascemos Mortos Em Nossos Pecados Nós Não Conseguimos Acender A Luz Precisa Vir E Acender A Luz Para A Gente E Quem É Que Faz Isso É O Espírito Santo De Deus É Ele Que Nos Regenera E O Senhor Então Coloca A Fé Dentro De Nós Olha Que Interessante Ele É O Autor Da Fé E É Ele Quem Coloca Fé No Nosso Coração Abram Lá Efésios 2 8 Olha O Que Diz As Sagradas Escrituras Porque Pela Graça Sois Salvos Por Meio Da Fé Isso Não É De Vós É Um Dom De Deus Quem É Que É O Doador Da Fé Deus Não São Os Eventos Da Vida Não É Você Que Coloca Fé Ou Dá Fé Para Alguém Não Deus Ele É O Doador Da Fé Terceiro Ponto Importante Sobre A Fé Objeto Da Fé Abram Lá em João 11 25 Quem É O Objeto Da Fé Quando Eu Falo Objeto Da Fé É Quem Ou Em Que Nossa Fé Está Sendo Depositada Quando Nós Falamos Que Temos Fé A Pergunta Que Nós Devemos Responder É Fé Em Que Ah Eu Tenho Fé Em Jesus Mas Jesus Como Que Como Seu Senhor Salvador O Redentor O Prometido O Exua O Messias Que Fé Aonde Estamos Colocando O Objeto Ou Onde Estamos Colocando A Fé Esse É O Objeto Que Nós Devemos Pensar Todos Os Dias E Olha O que Diz As Sagradas Escrituras Jesus Ele Vira Estava No Momento Em Que Lázaro Havia Morrido E Ele Estava Lá Para Ouvir As Irmãs Que Estavam Inlutadas Chorando E Ele Vai Virar E Dizer O Seguinte Eu Sou A Ressurreição E A Vida Quem Crê Em Mim Ainda Que Esteja Morto Viverá E Todo Aquele Que Vive E Crê Em Mim Nunca Morrerá É Isso Que Jesus Vai Dizer Para Marta Que Estava Assolada Porque Tinha Perdido Toda Sua Esperança Ela Havia Dito Para Jesus Assim Jesus Se Você Estivesse Aqui Lázaro Não Havia Morrido Lázaro Jamais Teria Experimentado Da Morte Se Estivesse Aqui Jesus Agora Jesus Vai Dizer Para Ela Quem Crê Em Mim Ainda Que Esteja Morto Viverá Que Tipo De Crença Nós Temos Quem É O Objeto Real Da Nossa Fé É O Nosso Senhor Jesus É Tem De Ser Ele Não É Irmãos Não São As Circunstâncias Da Vida Não Olhem Para Circunstâncias Da Vida Como Objeto Da Fé Cuidado Com A Religiosidade Cuidado Com O Ativismo Religioso Achando Que Se Você Dobrar Seu Joelho Sete Vezes Por Semana Ou Por Dia Então A Sua Vida Ou Vai Acontecer Alguma Coisa Diferente Como Se A Tivesse Comprando Deus Por Meio Das Nossas Obras Não Objeto Da Fé É Nosso Senhor Jesus Cristo Se Eu Coloco A Fé Nas Minhas Ações Tenho Resposta Ou Recompensa Dela Eu Me Frustro E Eu Vou Depois Vou Negar Deus E A Frustração Carregará Consigo Sabe O Que A Raiva E Depois Da Raiva Haverá Justificativa Depois Da Justificativa Haverá Sabe O Que O Ressentimento Ressentidos Homens E Mulheres Que Um Dia Na Vida Professaram Jesus Mas No Momento Da Vida Pela Fé Viveram Acreditando Sempre Num Deus Ou Num Jesus Que Era Só Revelado Através Das Bênçãos Não Através Do Seu Plano Maravilhoso De Amor A Nós No Santo E Poderoso Evangelho Eles Tiveram Sua Fé Totalmente Baseada Na Sua Religiosidade Se Cansaram Ficaram Machucados E Deixaram As Igrejas Deixaram Deus E Por Fim Botou A culpa Em quem? No Próprio Deus No O Senhor Permitiu Isso Aí Acontece Como Aconteceu Com a Mulher De Jó Ela Vira Para Jó Amaldiçoa O Seu Deus E Morre Esse É o Grande Perigo De Colocarmos A Nossa Fé Em Objetos Parciais Em Objetos Errados Em Objetos Transitórios Em Objetos Que São Bençãos De Deus Que São Incríveis Mas São Transitórios Não Deixe Que As Coisas Da Vida Roubem O Lugar Que Só Jesus Pode Estar Não Deixe Que Isso Possa Acontecer Que Isso Aconteça É Interessante Que Nesse Objeto De Fé Existe Duas Convicções Que Nosso Coração Ou Que Deve Se Apoiar Primeiro Deus Em Sua Criação Segundo A Revelação Dele Por Meio Das Sagradas Escrituras Se De Fato Nós Falamos Que Deus Existe E Ele Conta A Respeito Dele Por Meio Da Criação Que Nós Chamamos De Revelação Geral É A Forma Que Deus Se Revela Por Meio Da Criação Fazendo Que Todos Se Tornem Desculpáveis Como Diz Romanos 1 20 Há Uma Outra Coisa Também Deus Também Se Revela De Forma Salvífica Através As Escrituras Ele Não Só Se Revela Ou A Fé Não É Só Para Que Saibamos Que Ele Existe A Fé Para Que Relacionamos Com Deus Que Existe A Fé Não É Só Para Que Eu Saiba Que Existe Um Criador Mas A Fé Que Ele Coloca Nosso Coração É Para Que Eu Me Relacione Com Redentor Isso É Incrível É Isso É Incrível Essa Revelação De Deus Muda Praticamente Tudo Muda Tudo Muda Toda Nossa Forma De Enxergá-lo Não Basta Apenas Saber De Sua Existência Se não Relacionar Com Ele Então A Verdadeira Fé Desse Objeto No Qual Jesus Cristo É O Único Traz Relacionamento Com Ele E Qual É A Forma De Relacionar Com Ele Só Através Das Sagradas Escrituras Essa É A Grande Diferença Irmãos Entre A Fé Que Nós Começamos A Dizer Desse Conceito Universal Para A Verdadeira Fé Que As Sagradas Escrituras Revelam Que Nós Devemos Ter É Interessante Algumas Coisas Que Nós Precisamos Aprender Que Essa Fé Ela Traz Deleite Para A Gente Ela Traz Alguns Desfrutos Para Gente Eu Quero Falar Com Vocês Alguns Deles Primeiro A Regeneração Regeneração Ela Só Vem Por Causa Da Fé A Grande Mudança Que Você Deseja Sua De Qualquer Outra Coisa Neste Mundo Ela Só Vem Por Meio Da Fé Essa Regeneração Tornar Novo Que Nós Chamamos De Conversão Ela Só Vem Por Meio Da Fé E Primeiro Pedro 1 23 Abram Vamos Passear Hoje Pela Bíblia Diz Assim Fostes Regenerados Não A Partir De Uma Semente Perecível Mas Imperecível Por Meio Da Palavra De Deus A Qual É Viva E Operosa Por Toda Eternidade Olha Só A Nossa Regeneração A Mudança Não É Por Um Objeto Transitório Não É Por Causa De Um Algo Parcial Mas É Por Algo Imperecível Eterno E Ela É Operosa Por Toda Eternidade É A Palavra De Deus É A Palavra De Deus Ela Sim Mantém-se As Outras Coisas Passam Nessa Regeneração Nesse Deleite Desfrute Dessa Nova Vida Vida Pela Fé Nós Somos Justificados Nós Somos Adotados E Nós Somos Santificados E A Justificação Ela Se Não Há Outra Forma De Acharmos Justificativas Para Os Nossos Erros Não Há Outra Forma De Encontrarmos Justificativa Para O Declínio Ou Para Salvação Não Nos Não Conseguimos Nos Tornar Isentos Da Punição Da Lei Justificado O que Eu Quero Dizer Com Justificativa Ou Justificação Justificação É Um Conceito Forense É Um Conceito Penal É A Sua Posição Se Você Errou Ou Se Você Não Errou Se Você Cometeu Algum Ato Que Foi E Merece Sofrer Justiça Ou Não Cometeu Nenhum Ato Justificação E Nós Somos Justificados Não É Por Nossas Ações Não São Pelas Obras Essa Justificativa Sabe O que É Meu Irmão Em Outras Palavras Alívio Para Culpa Sabe A culpa Que A gente Carrega Às Dentro Nosso Coração Sabe Aquele Peso Na Alma Quando A gente Falha E A gente Vai Se Olhar A gente Olha Às vezes Se Vê Sujo Se Vê Pecador A gente Não Se Limpa Por Meio De Nossas Ações A Gente Não Se Limpa Por Meio De Condutas Religiosas A Salvação Ou A Justificação Essa Limpeza Ou Essa Remoção Da Culpa Sobre Nós Sabe Por Onde Ela Vem Pela Fé Somos Justificados Pela Fé Abram Lá Romanos 5 Do Verso 1 Até 2 A Palavra De Deus Diz Assim Portanto Havendo Sido Justificados Pela Fé Temos Paz Com Deus Por Nosso Senhor Jesus Cristo Por Intermédio De Quem Obtivemos Pleno Acesso Pela Fé A Esta Graça Na Qual Agora Estamos Firmados E Nos Gloriamos Na Confiança Plena Da Glória De Deus Justificados Pela Fé A Fé Que Você Coloca Remove A Sua Culpa Se Você Anda Sentindo Culpado Ou Acha Que Você Merece A Punição Da Lei É Porque A Sua Fé Está Sendo Colocada Em Outro Objeto E Esse Objeto Chama-se Lei Moral E Não Na Graça Salvadora Nós Somos Adotados Pela Fé Em Efésios 1 5 6 Fala Em amor Nos Predestinou Para Sermos Adotados Como Filhos Por Meio De Jesus Cristo Conforme O Bom Propósito Da Sua Vontade Para Louvor Da Sua Gloriosa Graça A Qual Nos Deu Gratuitamente No Amado Ser Regenerado É Experimentar Desta Justificação É Experimentar Da Adoção Se Conceito Penal Forense A Palavra Adoção É Um Conceito Paternal Afetivo Deus Só Não Remove A Nossa Culpa Mas Também Nos Chama Para Sermos Filhos Dele E Somente Pela Fé Nos Tornamos Filhos Dele É Só Porque Acreditamos Que Temos Um Pai Que Entregou Seu Filho Para Morrer Por Nós Para Nos Fazemos Filhos Faz Sentido É Isso Que Ele Faz Essa É A Fé Genuína É Essa É A Característica Da Fé E Por Fim Nós Somos Santificados Pela Fé Nossa Santificação É Pela Fé Ou É Pelas Minhas Ações Eu Me Torno Uma Pessoa Melhor Porque Eu Faço E Me Torno Uma Pessoa Melhor Porque Eu Agir De Forma Diferente Não Ela Vem Pela Fé Uma Pessoa Santificada Somente Aquele Que Acredita Que Cristo Justificou Adotou Então Faz Com que Ela Tone Uma Pessoa Totalmente Diferente De suas Ações O que Diz a Palavra De Deus Abram Lá Em Atos No Verso No Capítulo 26 Do 15 Até 18 Então Perguntei Quem És tu Senhor Paulo Estava Dizendo Respondeu Senhor Sou Jesus A quem Você Está Perseguindo Agora Levante E Fiquem De Pé Eu Lhe Apareci Para Constituí-lo Servo E Testemunho Do que Você Viu Ao Meu Respeito E Do que Lhe Mostrarei Eu Livrarei Do Seu Próprio Povo E Dos Gentios Aos Quais Eu Envio Para Abrilho Os Olhos E Convertê-los Das Trevas Para Luz E Do Poder De Satanás Para Deus Afim Que Recebam Perdão Dos Pecados E Herança Entre Os Que São Santificados Pela Fé Em Mim Pela Fé Em Cristo Jesus Nossos Comportamentos São Transformados Como Assim É Porque A Fé Promove Arrependimento Se Você Outrora Era Egoísta Agora Você Se Turnou Generoso Porque Você Se Arrependeu Porque Você Acreditou E Acredita Que Existe Um Deus Que Te Perdoa Que Te Justifica Que Te Purifica Que Te Ama Através De Cristo Jesus Você Se Arrependeu Porque Outrora Era Uma Pessoa Como Disse Naquele Início Aquele Traficante Ele Se Arrepender Por Que Ele Se Arrepender Porque Ele Acreditou Que Havia Um Deus Que Poderia Limpá-lo De Toda Condenação Que A Lei Trazia E Não Era A Lei Física Ou A Lei Moral Ou Nossa Lei Do Estado Mas A Condenação Da Lei Divina Que Traria Para Ele O Terror De Viver Longe De Deus Mas Pelo Fato De Ele Acreditar Em Deus E Ele Só acredita Em Deus Porque O Espírito Santo Toca No Coração Dele Aquele Foi Uma Obra Total De Jesus Na Cruz Através Da Ação Do Espírito Santo Na Vida Dele Agora Se a Fé É Isso Por que Muitos Enfraquecem Na Fé Há Uma Tentativa De Satanás Todos Os Dias Ele É Como Um Leão Procurando A Quem Possa Atragá-lo E Sabe Aonde Ele Quer Atacar As Nossas Vidas Na Nossa Fé Na Nossa Fé Muitas Pessoas Falam Satanás Veio Para Roubar Matar E Destruir Satanás Ele Veio Para Que A Gente Possa E Ele Tenta Nos Para Que A Gente Possa Talvez Colocar Outros Objetos No Lugar De Jesus O Que Chamamos De Ídolos Nosso Coração É Uma Fábrica De Ídolos Fabrica Isso A Todo Tempo E Satanás Ele Vai Amplificar Esse Pulso Pecaminoso Que Existe No Nosso Coração De Fazer Coisas Erradas Ele Vai Ser O Grande Amplificador Do Mal Em Nossas Vidas E Vai Nos Tentar A Deixar De De Colocar De Colocar A Fé No Objeto Correto E Uma Vez Que Nós Coloquemos A Fé Em Outro Lugar O Que Acontece Conosco A Nossa Vida Oscila Aí Acontece Aquele Ciclo Que Eu Disse Para Vocês No Início Satanás Ele Quer Fazer Com Que A Nossa Fé Mingue Ele Quer Que A Gente Coloque Fé Em Coisas Erradas Esse Vai Ser O Pedra Em Pão Veja Que Satanás Não Está Oferecendo Para Jesus A Fome Satanás Está Oferecendo Para Jesus A Satisfação Na Comida Era Só Ele Comer Ele Estava Levando O Pão Ao Faminto Lembra Que Jesus Estava No Deserto Por Quarenta Dias Em Jejum Não Era O Que Satanás Estava Levando Ele Estava Levando A Destruição Para Ele Não É O Espírito Santo Que Conduziu Jesus Ao Deserto E Naquele Momento Satanás Ele Vai Tentar Jesus Depois Ele Vai Tentar Jesus Como Primeiro Na Provisão Mas Não Era Tirando De Jesus Ele Estava Em Jejum Era Colocando Para Ele Depois Ele Vai Tentar Satanás Na Proteção Ele Vai Dizer Se Jogue Desse Lugar E Dê Ordem A Os Anjos Ele Não Estava Jogando Jesus Ele Estava Falando Para Jesus Chamar Os Anjos Para Cuidar Dele Agora Depois Satanás Ele Vai Tentar Jesus Na Provisão E Depois Na Proteção E Agora Na Área Do Poder Ou Das Riquezas Que É Com Relação A Adoração Se Ele Adorasse Ele Ganharia Toda Cidade Para Ele Teria A Cidade Para Ele Olha Que Satanás Oferece Para Jesus Ele Não Oferece Coisas Que Nós Vamos Falar Nossa Que Coisa Terrível Sim Ele Oferece Coisas Terríveis Quando Nós Usamos A Palavra De Deus Para Olharmos Tanto É Que Jesus Para Combater Satanás Ele Usa O Que A Própria Palavra De Deus E o Que Satanás Queria Tentar Não No Relacionamento Que Ele Tinha Com Deus Lembra Que Agora Jesus Ele Havia Então Sido Batizado O Espírito Santo Vem Sobre Ele E Deus Fala Dos Céus Eis O Meu Filho Amado A Quem Me Compraso Logo O Espírito Santo O Leva Para O Deserto Para Ser Tentado Satanás Ele Começa O Diálogo Com Jesus Dizendo Assim Se tu És O Filho De Deus Ele Usa Um Adverbio De Condição Dizendo Se tu És O Filho De Deus Transforma Então Essa Pedra Em Pão Se tu És O Filho De Deus Então Dê Ordem Aos Anjos Aonde Satanás Estava Tentando Jesus Na Convicção Da Palavra Deus Havia Dito Eis O Meu Filho E Satanás Estava Dizendo Se tu És O Filho Deus Diz Eis O Meu Filho E Satanás Se tu És O Filho O Que Satanás Quer Fazer Conosco Que Tentar É Em Nossas Fé Em Nossa Fé Na Sua Fé Que É Nutrida Pela Palavra Se Se Vocês Colocarem Em Qualquer Outro Objeto Nós Sofreremos Vocês Sofrerão Mas O Senhor Ainda Virá Mesmo Que Às vezes A gente Vai Colher Frutos De Nossos Erros Mas Ele Virá Para Restaurar A Fé Em Nós Agora Uma Coisa Importante Para Que A Fé E Essa Fé Que Eu Construí Com Vocês A Definição De Fé Ela Só Tem Valia Para Os Eleitos De Deus Então Peguem Leve Para Aquelas Pessoas Que Vocês Acham Que Elas Deveriam Ter Fé E Talvez A Gente Não Está Nem Falando Evangelho Para Ela Como Que A Gente Exige Fé Dela Se A Fé Vem Pelo Ouvir A Palavra De Deus A Fé Esse Conceito De Fé Ela Só Tem Valia Para Os Eleitos Para A Igreja Do Senhor Para Vocês Que Confessaram Que Jesus Cristo É O Senhor E Salvador Da Vida De Vocês E Vocês Só Fizeram Isso Porque Deus Iluminou O Coração De Vocês De Uma Forma Graciosa Incrível Ele Acendeu A Luz E Agora Seus Olhos Vem Beleza Onde Outrora Só Via A Escuridão E Vem Beleza Não Só Porque Agora Vocês Sabem Que Essa É A Fé Genuína E Verdadeira Que Nós Cristãos Devemos Fortalecê-la Todos Os Dias Há Um Cuidado Que Nós Devemos Ter Às Vezes Julgamos Demais As Pessoas Queremos Finalizar As Histórias Delas Mas O Nosso Papel É Pregar O Evangelho Pregar O Evangelho O Eu Disse O Que Nós Lemos No Inicio Que A Fé Ela Vem Pela Palavra De Deus Pelo Ouvir Da Palavra De Deus Agora Se Vocês Lerem Anteriormente Comigo Lá Em Romanos No Verso 10 No Capítulo 10 Do Verso 13 Em Diante Diz Assim Todo Aquele Que Invocar O Meu Nome O Nome Do Senhor Será Salvo Como Porém Invocarão Aquele Que Não Crerem Como Crerão Naquele Que Nada Ouviram E Como Ouvirão Se Não Há Quem Pregue E Como Pregarão Se Não Forem Enviados Como Está Escrito Conformosos São Os Pés Do Que Anunciam As Coisas Boas Os Versos Que Nós Lemos No Inicio Versos 16 E 17 São Sustentados Pelo Apelo Missional As vezes Julgamos O Mundo Por Ter Perdido A Fé Julgamos As Pessoas Por Elas Deixarem A Fé Mas O Nosso Papel É Pregar O Evangelho Para Que Eles Possam Ter Fé O Nosso Papel É Levar As Boas Novas Só Isso Sim Só Isso Na Verdade É Tudo Isso Irmãos Talvez Nesse Exato Momento A Sua Vida Se Encontra Um Pouco Diferente Daquilo Que Você Achava Que Poderia Estar Talvez Você Colocou A Fé Em Objetos Errados Pode Ter Sido Sua Família Pode Ter Sido Seus Trabalhos Pode Ter Sido Finanças Ou Quais Que Outras Coisas Talvez Agora Até Te Falte Fé Mas Uma Coisa Só É Necessária Para Você Experimentar A Salvação Sabe O Que É Fé E O Que É Mais Bela Na Bíblia É Que Ela Não Fala Quantos Quilos De Fé Ou Quantas Unidades De Medidas De Fé Você Precisa Somente Uma Coisa É Necessária Para Que Você Seja Salvo Fé Independente Da Quantidade Fé Fé Mas Talvez Nesse Exato Momento Pastor Eu Não Estou Sentindo Absolutamente Nada Não Tem Problema Fé Não É Medida Pelo Sentir Mas Parece Que Eu Não Senti Esse Desejo De Servir E De Me Confessar Não Tem Problema A Hora Chega E Quando A Hora Chega A Graça É Irresistível Você Não Consegue Resistir Quem É Que Consegue Resistir O Amor Ninguém Consegue Resistir O Amor Se Ainda Não Aconteceu Acontecerá No Momento Que O Senhor A Prover No Momento Em Que Ele Colocará Fé Na Sua Vida E Que Ele Coloque A Fé Na Os Eleitos Vocês Que Talvez Agora Acham Que A Fé De Vocês Está Um Pouco Oscilante Nós Aprendemos No Evangelho De Marcos Uma Oração Que Talvez É A Oração Que A 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 Jesus Fala Se Eu Posso Jesus Diz Assim Tudo É Possível Para Aquele Que Crê Imediatamente O Pai Do Menino Aseverou Eu Creio Ajuda Me A Vencer A Minha Falta De Fé Nós Podemos Orar E O Senhor Talvez Eu Não Tenha Tanta Fé A Fé Para Ser Salva O Senhor Me Deu Mas Eu Estou Vivendo Uma Fase Da Minha Vida E Que Eu Preciso Tê-la Fortalecida Sim Nós Podemos Ter A Nossa Fé Fortalecida Todos Os Dias Para Que Superemos Os Reves Da Vida E Nós Podemos Orar Ajude Na Minha Falta De Fé Vamos Fazer Essa Oração Agora Feche Os Olhos Pai Peço Que O Senhor Nos Ajude A Viver No Mundo Com Uma Fé Fortalecida No Lugar Certo No Objeto Certo Que És O Teu Filho Amado Jesus Que Morreu Por Nós Da Cruz Do Calvário Aos Meus Irmãos Se Aqui Estão Eu Peço Que O Senhor Os Ajude Os Visite Talvez Falte Fé Talvez Ele Se Encontra Como Um Pai Desse Garoto Dizendo Que Falta Mais Fé Fé Em Ti Como Senhor Salvador Fé Em Ti Como Senhor Provedor Da Casa Fé Em Ti Como Senhor Que Sustenta A Vida Que Traz Esperança Fé Em Ti E Não Em Nós E Nem Em Terceiros Mas Fé Em Ti Mesmo Senhor Talvez Esta Fé Que Tenha Faltado Aos Meus Irmãos Aqui E Aqueles Que Estão Nos Ouvindo Pela Internet Eu Peço Que Teu Santo Espírito Possa Fortalecer Os Corações De Cada Um Para Que Eles Possam Gastar Mais Tempo Senhor Te Conhecendo Através As Sagradas Escrituras Ouvindo Teu Evangelho E Prontamente Obedecendo Eu Te Peço Pois Creio Na Tua Palavra Porque A Tua Palavra Diz Que Tu És Um Deus Que Nos Ouve O Que Nos Pedimos Senhor Que Nós Pedimos Agora É Apenas Que A Nossa Fé Sempre Seja Em Ti Sempre Seja Em Ti Senhor E É No Nome De Jesus Que Eu Oro Junto Os Meus Irmãos Digo Amém 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 Amém